Música Um passo de cada vez para vencer a limitação imposta pela deficiência. É assim que caminha a equipe de Paratletismo, que é mantida pela POD, Associação dos Portadores de Deficiência de Jacareí, em parceria com a Prefeitura Municipal. Aqui, pessoas que viram a vida mudar de um dia para o outro, lutam pelo mesmo objetivo. Música Música O objetivo é você se descobrir não só como pessoa deficiente, né? Mas principalmente como pessoa eficiente. Você participa de competições, você ganha competições, você participa com pessoas iguais a você. Então você muda o foco. Chicão trabalhava como frentista e durante um assalto levou um tiro que acertou a medula. Depois disso ele nunca mais andou. É, no começo é duro. Fiquei uns dois anos para se habilitar de novo. As cicatrizes marcam um AVC que o Pablo sofreu aos 12 anos de idade. Ele perdeu parte do cérebro, ocasionando danos na visão e na coordenação motora. Os médicos não tinham esperança de recuperação. Mas depois de três meses na UTI, ele voltou à vida. Logo que eu saí, minha recuperação, graças a Deus, foi muito boa. Logo eu fui para a natação, onde eu conheci a galera do atletismo que eu estou até hoje. Aos 17 anos, a Camila perdeu a visão por causa do diabetes. Na época, uma adolescente que estava terminando o ensino médio e precisou deixar o sonho da universidade para trás. Mas isso não a fez desistir da vida. Foi uma semana só, meio para baixo. Depois eu falei, eu perdi a visão, não foi a vida. Então, bola para frente. A equipe treina duas vezes por semana no Espaço Liberdade, bem pertinho do centro de Jacareí. Participam de campeonatos em todo o Brasil e alguns atletas possuem destaque no ranking nacional. O Chicão é um exemplo. É o terceiro melhor atleta do país em sua modalidade. E todos eles enxergam no esporte muito mais que uma competição. Recomendo para todos que tenham uma deficiência, que estão em casa, que não ficam presos dentro de casa. É bom sair de casa e vir para o esporte, que é tudo de bom. Ele melhorou tudo pela primeira vez, depois que eu comecei. Na sociedade em si, a gente consegue se encaixar melhor. A autoestima da pessoa é melhor para a gente no dia a dia. A motivação disso aí de casa, vir treinar, saber que vai para um campeonato, conhecer outros atletas. Cada limitação uma diferente da outra. Fora que a gente faz muitos amigos, conhece lugares novos. E é muito bom para a nossa saúde. O pôr do sol traz a certeza de missão cumprida, enchendo de esperança o amanhã dessa equipe. Que quando luta para vencer suas próprias limitações, mostra que a superação está ao alcance de todos. As pessoas se deparam com algum problema, com alguma coisa que não está favorecendo. Mas a pessoa tem que ir para frente, lutar. Porque não há vitória sem luta. E, que nem eu falei, eu perdi a visão, não perdi a vida. Então, a pessoa tem que lutar para conquistar os objetivos. Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto